Olá a todos, eu sou Hebert Gonçalves para o site ViewsWeb e na dica de hoje eu estarei ensinando então como criar uma árvore realista no Blender, semelhante a esta que nós estamos então visualizando a nossa imagem. Vamos passar então ao Blender, pressionar X no teclado, confirmar para deletarmos o cubo, aqui eu vou estabilitando o Adion Screen Cast Case para você poder acompanhar na parte superior da 3D View os comandos que eu executar então no teclado e no mouse. Shift S para centralizar o nosso cursor, escolhemos então o cursor To Center, vamos no Reader da 3D View, clicamos no Window Type, User Preference, Adions e no campo de busca vamos colocar SA. Vamos então habilitar então ADD Curve, Sapling, vamos retornar a 3D View, Shift A e vamos inserir então uma curva do tipo ADD Tree, nós temos então a base de nossa árvore. Neste momento você não pode então selecionar nada na 3D View, vamos diretamente a Tool Shelf, observe que foi habilitado então um painel sample, vamos marcar Bevel, observe que desta forma nossa árvore já começa então a ganhar dimensões. Vamos no campo Geometry e vamos escolher Branching Splitting, aqui na primeira opção Levels, nós vamos clicar para a direita e vamos então introduzir mais galhos em nossa árvore. Na opção Base Splits, uma vez para a direita, colocando o número 1, nós vamos subdividir então o caule da mesma em duas. Existem diversas opções de configuração, na medida do possível eu vou fazer então um tutorial em PDF para que você possa aprender um pouco mais sobre esse adion. Vamos então passar a Levels, aqui demora um pouco, nós vamos então habilitar o Show Levels e desta maneira nós vamos colocar folhas em nossa árvore. Estas folhas você pode definir o volume delas, aqui nós vamos colocar em 20, você também pode optar se quer uma folha hexagonal, quadrangular, dentre muitas outras opções de configuração. Uma vez que nós fizemos isto, vamos então pressionar T na 3D View, ocultar a nossa Tool Shelf, vamos aumentar um pouco a janela de propriedades, selecionar o caule da nossa árvore, vamos no header do 3D View Object, Convert Tool, Mesh. Vamos então adicionar o material ao nosso caule, na cor marrom. Agora vamos selecionar uma folha, vamos adicionar outro material, porém desta vez na cor verde. Agora vamos na aba Word, vamos colocar o horizonte, uma cor azul claro. Sky Wheel, e vamos habilitar Ambiente Occlusion. Agora vamos achar o enquadramento, para a nossa câmera. Pressionamos o atalho Ctrl Alt 0, seleciona a câmera, Shift F para entrar no Fly Mode, rola o scroll do mouse para trás e para cima, até chegar ao enquadramento desejado. Momento então que você pressiona o botão esquerdo do mouse. Agora com o cursor do mouse sobre a 3D View, vamos pressionar F12, para renderizar a nossa cena. Uma vez então que nós renderizamos a cena, com o cursor do mouse sobre a nossa figura renderizada, nós pressionamos F3 para salvar a imagem. Neste caso nós não vamos salvar a imagem. Cancelamos, bem, então esse que nós tínhamos por hoje. Se gostou, clica aí embaixo no gostou, para ajudar a divulgar o canal. Se inscreva e também não deixe de visitar o nosso site. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho